Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexi, eu sou francês e agora mais uma etapa dessa viagem de motorhome a gente parou aqui num castelo, vou mostrar pra vocês o lugar é maravilhoso Então vamos lá, a gente veio por aqui, só tem dois lugares, a gente é um outro casal atrás tem um castelo aqui, é um casal da Holanda que comprou há pouco tempo, eu vou mostrar na nossa frente tem uma ecurie, é onde tem os cavalos, e agora vou mostrar o castelo eles tem um lago aqui, é verde em cima porque se chama lentilha, é um tipo de planta que fica em cima da água vou mostrar depois, é tudo verde, olha só, parece grama, mas não, tá refletindo o sol, não dá pra ver direito A gente chegou daqui, é uva, aqui tem um vinhoble, eles fazem o vinho do castelo, e aqui tem a entrada do castelo vamos lá, vou mostrar pra vocês, olha essa entrada linda, um carro muito antigo, adorava esse carro e aqui tem a família que mora aqui no castelo, vocês estão vendo? Olha só que lindo decoração, e tem uma outra parte do castelo que tá aqui e tem um negócio de brinquedos pra Amélie tem um lugar dourado, pra gente ficar ao lado da Amélie a gente pode sentar aqui, pode usar tudo o que a gente quiser aqui é um lugar bem tranquilo, tem mais uma rede lá, e pode ficar aqui nesse lugar lindo tem um lugar pra ficar no jardim, aqui tem um lugar pra descansar com vista pelos campos então, tá bom? sim 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 estamos em cima da água, no meio do lago Amélie quer ver os patos, vamos ver se tem patinhos tem um pato de plástico ali um pato de plástico, mas tem patos de verdade também olha, tem um girassol gigante ali ah é? todas as paradas foram legais até agora mas, nossa, dá pra achar muito lugar legal, com pouca gente, olha só a gente tá no meio do covid, a gente fica num lugar assim, no meio do verão europeu, sem ninguém com um lugar, um castelos lindos é, tem muita gente que fala que viaja de camping car é horrível, porque tá sempre um voo quer muito camping car, depende de como você escolhe fazer a sua viagem depende de pra onde você vai se você cair na água, você vai ficar toda suja e nojenta, hein? é eu não vou limpar a água, você nunca vai ficar com água na água olha, porque aqui, isso gente, se chama lentilha como lentilhas são lentilhas uma planta que fica em cima da água é que as pessoas querem todas se imurucar no mesmo lugar porque todo mundo no mesmo lugar quando você busca lugares mais isolados você sempre encontra lugares mais isolados de comer nojente, é maravilhoso todo mundo quer ir naquele lugar com o nome famoso que todo mundo quer ir porque é praia e é, acaba sendo uma bagunça os patos de verdade estavam escondidos aqui? Cucu, patinho os patos, eles foram colocados lá os patos? são os canais os canais foram colocados lá os canais foram colocados lá os canais foram colocados lá eles foram colocados lá olha o girasol gigante gente olha a cabeça dele como é grande é maior que minha cabeça tem uns ovos aqui do pato vai ter bebê canais daqui a pouco é um dos pães olha que cavalo lindo um busto gigante ele é muito lindo, não é assim? caraca, tá bonito mesmo acho que eu nunca vi um cavalo tão grande assim ó esse também tá bonitão ele deu oi pra gente né filha ó tá bonitão e tá feliz, tá feliz, tá feliz oi 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 cozinhando aqui um peixinho com arroz olha só com vista pelos cavalos cadê? passou um cavalo agora o gato camisão do do banho de cavalos é? eles estão dando banho pros cavalos vamos comer agora tá bom? manda beijo pro Flávio perto é lá tá bom? então tem vários quartos pra alugar aqui nesse castelo chateau de la praia e aqui de frente pro castelo eles fazem um vinho os campos de uvas estão aqui muitas vezes é muito comum que na França na frente do castelo tem um vinho do castelo né? o problema é que muitas vezes tá escrito chateau não sei o que é chateau porque na França muitos castelos fazem vinho, são castelos de verdade o pôr do sol olha vai pegar uma olhada olha eles estão pequenos ainda mas né? daqui a pouco você fica grande pra fazer um vinho bem gostoso olha só e vem aqui né? que chá se você não quer olha o passeio olá Brasil a gente acordou cedo hoje pra fazer o nosso primeiro passeio de bicicleta que a gente ganhou da minha mãe então vamos lá primeiro passeio uuuu esse é partiii ça va Amelie? tranquila? tranquila? sim cadê maman? e aí? a gente achou Amora selvagem Amora? tem um monte na França oh tá bom tá bom? tá bom? tá bom tá bom tem um molino lá atrás estão vendo? a gente chegou ao Clisson a gente chegou aqui no centro deixa eu botar a máscara que é bicicleta amarrada e olha como que a gente leva os capacetes com a gente assim tem uma feirinha coberta aqui olha que lindo é muito bonito esse telhado aqui é tipo conservado como antigamente da época é muito bonito gente esses legumes tão lindos nossa até frutos do mar olha tá tudo lindo e aqui tem a entrada do castelo da cidade tá fechado? vamos descer até o rio olha a cidade lá não tinha visto lá escondido atrás tem a igreja Notre Dame se chama Notre Dame também essa olha só tem um restaurante aqui é bonitinho né? essa ponte é um monumento histórico realmente esse lugar é bem bonito olha só tem gente andando de caiaque tem os patos aqui aqui curtindo a avenida é o pont 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 é a igreja ele tá dentro da torre eu achei bem charmoso eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade mas realmente gente tem um robote que tá cortando a grama aqui olha que louco tem que cortar a grama? é muito comum as igrejas assim vazias sem ninguém elas são pouco frequentadas vocês viram que essa igreja tem um estilo italiano diferente das igrejas francesas agora a gente parou pra fazer um piquenique parou aqui pra sentar piquenique é coisa do verão de todos os franceses em todo lugar a Amelie vai ficar aqui e tem as pessoas no café aqui na frente a gente tem uma mochila de piquenique que tem a parte gelada que a gente tem coisa de gelo que a gente traz aqui e tem a parte quente então tem tudo que a gente precisa pra comer onde a gente quiser olha só me lembrei que quando eu cheguei no Brasil e achei que a coca tava um gosto diferente e acostumei e agora que eu voltei aqui que eu bebi coca eu pensei nossa é diferente do Brasil fala se você acha diferente sim tá diferente né? tá mas é menos doce o gosto que vem depois ele é um pouco diferente é um gosto depois é verdade eu acho que eu prefiro do Brasil talvez que eu esteja acostumado é uhuuu a China está vendo mais a mamãe atrás olha lá um distribuidor de baguete você bota seu dinheiro olha olha esse aí aqui vai ser aqui vai ser aqui pelo seu baguete olha quanta farinha tem ali gente é muito louco isso na França eles costumam baguete todo sem outro dia não vivem sem baguete não vivem é todo dia e não tem a bagaia aberta até a tarde igual no Brasil não sete horas fecha tudo final de domingo não abre é então o distribuidor serve para esses horários é é tem de ovos também distribuidor de ovos e qualquer cidadezinha dez casas e sempre acompanha uma igreja lindinha a gente parou para pegar a mora tem bastante até olha isso porque elas estão altas a Meli está comendo tudo mas é para aguardar para fazer uma geleia tem que ter cuidado porque ela espeta cara ela espeta muito a Carol achou uma fonte olha olha elas estão bem doces uma delícia olha 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 gente tem pera que está crescendo aqui do lado da estrada você acredita isso? olha são peras vocês conhecem a bebida margarita então vem dessa flor e marguerite em francês marguerita em espanhol marguerite marguerite é essa vamos jogar no chateau voltar e tirar essas bicicletas desse lugar é mais que incentivo que de fazer os dez quilômetros para lá e voltar nossa você até desiste de usar bicicleta mas bom como a bicicleta foi dada a gente falou vamos tentar mas a gente precisa usar a bicicleta que dobra que dobra porque não vai ter jeito a gente podia colocar o porto velô atrás mas aí ganha mais cinquenta centímetros fica muito grande a gente decidi não usar mas está complicado mesmo para tirar e voltar muito difícil e aqui deixa o carro muito mais longo eu prefiro o que dobra a bicicleta que dobra deixo minha bicicleta você vai fazer bicicleta aí? estamos indo embora do castelo amanhã vamos buscar a sogra lá no aeroporto primeiro vamos trocar a caixa de cocô é a primeira vez pela primeira vez a gente vai pegar água de graça em um lugar especial para motorhome para tirar a água suja e consertaram agora está funcionando agora está funcionando viu? a gente não precisa de muita coisa na nossa vida para ficar feliz só que agora vou ter que tirar a cassete se chama cassete la cassete então cassete em português viu? e agora estou já um pouco menos feliz não precisa de muita coisa para ficar menos feliz na vida estão vendo? é tudo de graça e isso tem na França inteira até a Europa inteira muitos 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 são de graça alguns custa tipo 2, 3 euros mas a maioria aqui são de graça tirando a merda pela primeira vez operação merda está bem cheio de merda tã 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 a cor da merda é verde não dá para ver aqui não dá para ver no vídeo é um produto químico que nem sai merda só sai tudo diluído entendeu? é um produto que a gente coloca que dilui tudo na verdade não tem cheiro nem no motorhome nem aqui é bem tranquilo faz a dança a dança da caixa do cocô agora terminei mas eu boto água para limpar né? aí o que que tem aqui é basicamente um caldo de cocô não é um cocô puro entendeu? esse tipo de caldo você pode usar depois para fazer cocô de leite quando um gringo te pedir uma água de cocô você pode servir essa água agora vai o papá está trabalhando a Amelie está comendo amoras que a gente colheu hoje é bom hummm que vovó hummm ah não essa não está boa as vezes tem umas que estão duras ainda ela é pretinha mas ela é dura tem algumas que não são boas a gente não soube escolher bem pega as maiores filha e estamos do lado do cemitério para dormir hoje você pode ver a bandeira da França é uma cruz porque a gente está do lado também de uma escola a gente está perto do aeroporto mas está ótimo porque não temos vizinhos hoje porque? porque eu vou fazer uma live para o Francisco nativos a meia noite porque meia noite? porque 5 horas com o Brasil então para fazer uma live às 19 horas para os alunos para a semana de francês eu tenho que fazer aqui a meia noite olha o negócio então a Meri vai dormir lá eu vou fazer uma live aqui e pior é que eu marquei uma live tocando uma música ensinando uma música então vou fazer barulho então não queria ter vizinho do lado olha que coisa vou ter que acertar a vida quanto sendo no Brasil enfim não vai ser sempre fácil mas é a vida acabei de receber uma sugestão para colocar no nosso motorhome mas na verdade em breve eu vou mostrar mas tem um amigo meu desenhista que está fazendo um desenho personalizado para a gente adesivar atrás nos lados da nossa viagem da gente vai ser lindo vou divulgar em breve bom gente vamos continuar o próximo vídeo com a sogra vamos viajar para o sul a gente vai descer para o sul agora está decidido vocês vão descobrir qual que vai ser a próxima região da França que vamos mostrar para vocês é uma região linda demais que eu não conheço ainda se inscrever no canal da Carol viravolta eu vou deixar aqui no cantinho para você se inscrever e nos vemos continuando a saga da França au revoir au revoir